Paz, família, término de missão aqui por Jerusalém Missão cumprida, glória a Deus, experiência incrível Espero compartilhar com o maior número de pessoas essa oportunidade que Deus me deu Estou aqui no metrô Isaac Navon Metrô que vai pra Tel Aviv e outros lugares de Israel 80 metros pra baixo agora, também serve, é um subterrâneo Serve de abrigo também, em tempos de guerra É um lugar de refúgio também, em caso de guerra Bom, só agradeço a vocês aí que compartilharam nossas postagens Que acompanhou nossos 10 dias aqui em Jerusalém E que Deus abençoe que venha a próxima Tamo junto, se liga nas novidades porque vem coisa boa por aí Que Deus abençoe, paz, pastor Edson Edino Diretamente de Jerusalém Partiu Brasil, xalão